Estamos aqui, assando a carninha aqui, o café da noite, a carninha na brasa. Quem que vem me assistindo aí vai deixar muita gente com água na boca aqui, ó. Tudo aqui na casa. Com uma galinhazinha na brasa, uma tosse com uma brasa, café. E a gente vai falar, ó, você, gente, amanhã é um dia muito especial pra muita gente. Pra mim não é não, porque não tem minha mãe mais. Mas pra muita gente é um dia especial, o dia das mães. E mando um abraço aí pra todas as mães. Que amanhã seja um dia abençoado pra todas elas que tenham assistindo. E que se tiverem também me assistindo, as mães que tenham assistindo, gostar de um churrascozinho, tá tudo aqui, tudo olhando aí com água na boca aí, ó. E amanhã, amanhã eu tô aqui. Mas mesmo assim, amanhã eu tô comemorando a minha esposa, minha querida esposa. Ela é minha esposa, minha mãe, minha irmã. É tudo pra mim. Aí, bom. E foi... Roupa não, porque eu tava trabalhando aqui no sítio. Aí, a gente veio fazer churrasco, eu tô aqui. Fiz churrasco, mas daqui a pouco eu tomava um banho, pra tomar um café. Porque se eu tomasse banho, ia pra fumaça. Aí ia ficar fedendo fumaça, aí ia dar errado. Mas sabe, a mulher não queria dar um cheiro em mim. Eu tava fedendo fumaça. Aí, ó, dá errado, né? Quem tem suas mães, quem eu tava dizendo, quem tem suas mães, devalua suas mães, porque a única riqueza que a gente tem, é a mãe da gente. Eu mesmo, posso dizer, posso ter uma maior riqueza aqui pra frente. Mas pra mim não vale nada. Minha mãe, minha mãe, minha riqueza é minha mãe. Morreu, pronto. E aí, vou parar por aqui, um abraço. Esse é um pequeno vídeo. Aí, vocês que estão me assistindo aí, dê uma curtida aí, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos aí, pra gente crescer aí no canal. Dê essa força aí.